Música 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 E cae, não andava a porta e a chota que é E cae, e cae, com o rosto, com o rosto, com o carinho E cae, e cae, e cae, não andava a porta e a chota que é E cae, e cae E cae, e cae, e cae, com o rosto, 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 com E caer, e caer, e caer 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 Se caer, se caer, com todo o mundo que eu vou contar aqui Se caer, se caer, com toda aia do tempo que eu fiz Se caer, se caer Se caer, se caer, se caer Se caer, 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 se caer Legenda Adriana Zanotto